Isso mesmo, o nome de Alexandre Pato, atacante, pode pintar por aqui e poderá reforçar o São Paulo para a sequência da temporada. Entre Pato e o tricolor paulista já estaria tudo acertado, só falta mesmo ele definir a rescisão contratual com o clube chinês. Joguei com vários aqui, joguei com o Cafu, Léo, conheci o Berete, conheci o Jantô, o Mito, joguei com o Kaká. Nossa, quem não quer estar aqui um dia, né? Então vou trabalhar bastante para quem sabe um dia eu possa ter minha foto aqui. Para mim, chegar a um nível assim, num clube como o São Paulo, que foi três vezes campeão da Libertadores, três vezes mundial, para mim é uma honra. Eu tenho um grupo muito unido, eu tenho grandes jogadores que estão do meu lado e tem me ajudado bastante. Ih, chutou mal, de longe ganso, Alexandre Pato, vai fazer, Pato chutou. É, foi muito engraçado assim, mas quando eu escutei todo o estádio gritando, me deu aquele arrepio e foi sim, foi legal, adorei a música dele sim. Porque o Pato marca o gol, Pato marca o gol, Pato marca o gol, Pato marca o gol, Pato marca o gol. E o Corinthians sem poder, eu contratou o Jardim São, o Corinthians sem poder, eu contratou o Jardim São. A gente vê claramente uma organização diferente. E aí o time do São Paulo, a jogada feita e tinta e tinta e tinta e tinta e tinta e tinta. Gol! 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 Aí, mano. Do Gol 3000? Vamos pegar essa aqui para você. Caraca! Aí, essa aqui eu vou enquadrar. Acho que ficar na história de um clube tão importante como São Paulo, não tem coisa melhor. Foi muito especial, São Paulo me ajudou, só tenho que agradecer e agora voltar aqui, pisar nesse campo. ...segurou demais, mesmo assim tem a posse, para o Pato, recebe no meio, limpa o Pato, um, dois, bate para o gol! 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 Alexandre Pato, o artilheiro! Um belo gol do Pato! Ele recebe, encara o primeiro, encara o segundo, ajeita e faz um belo gol na arema do Rêmio! Gol! Gol!